E aí, o pessoal chegaram aqui no fundo aqui, ó. Cinco minutos para o pessoal desocupar a Air Dragon, Muita Federal, ó. Esse daí tem roupa parada aí? E aí, o negócio da montanha lá, eu acho que é o negócio da bomba, né? É, porque lá que eles estão explodindo aqui, né? Você detectou... Mas aí é de ferro, viu? É, não é queimar sua mão, você não tem nem de ferro. É nada. Não tem máquina lá. É madeira. É madeira, mas só que olha a máquina lá dentro, tem uma máquina na zona, hein? Pô, meu. Os caras botando tudo, já tem gente trabalhando. Os caras são tembores de lá, eles estão vendo tudo.